Galera, sejam bem-vindos ao canal do Véi Mar Petenjo, também conhecido como Véi do Corgo, Véi do Mar, Véi da Montanha, Véi do Rio, Véi, Véi das Atentas, Rapaz, Nossa Senhora! Mas não é Véi de Véi, veja bem, eu tenho, é bom dizer, porque as pessoas às vezes não se tocam, eu tenho 14 anos de idade, mental, que é o que me importa. Tô aqui em Whistler, fazendo uma série de vlogs aqui de Downhill, ela tá ali na frente, minha Santa Cruz V10, tô tentando me habituar a ela. Do lado de cá, as montanhas nevadas, e ainda tem o Peak to Peak, a gôndola que leva aqui de uma montanha a outra, da Black Kombi a Whistler Mountain. Tá ali numa estrutura aqui, deve estar tão pequenininha aí na câmera que dificilmente alguém vai enxergar. Mas as montanhas continuam nevadas, na Cordilheira, no Cume, é um lugar realmente incrível, se você tiver condições de planejar uma viagem pra Vancouver, pra Whistler, realmente é uma das coisas, um dos lugares bonitos do mundo, que você não deve deixar de colocar na sua agenda. E vamos embora, vamos brincar. Tô aqui relembrando como é que faz Downhill, relembrando como é que se diverte, montanha abaixo. No melhor, simplesmente, nós estamos no melhor bike park do mundo, Whistler. Bem-vindo, mano, vamos lá, vamos caminhar, vamos rocker. Bom, galera, isso aqui é a Unamos, engraçado, né, fala que é a Easy Trail, é a trilha mais fácil, só que as habilidades de salto são requeridas, né, que tanto que são requeridas, não sei. Mas eu tô achando que eu vou deixar Unamos pra lá e vou fazer aqui a Velvet, pra ver se eu consigo andar na roda dessa galera, porque é fogo não ter referência, né, cara. Eu tô andando aqui sozinho, e fazendo Downhill praticamente, pô, depois de tantos anos, pode dizer que é a primeira vez de novo, né. E aí você sozinho, você fica sem referência, assim, não sei se eu tô me cansando porque eu tô muito rápido, se eu tô, na verdade, eu tô muito devagar, se eu tô errando as entradas de curva. No vídeo anterior aí eu tentei fazer um corte de caminho. Caralho, os caras já sumiram, cara. Tadena, peraí. Peraí, vamos parar de conversar aqui, vamos tentar. Não pego mais. Ih, já era. Caraca. Como assim os caras sumiram, cara? De nada a boca. Meu Deus, meu Deus. Fala pra vocês, agora eu gelei meu coração. Eu já achava que era uma descida de boa. Emendei a mesa ali, e caí no nada, no vazio. Opa, já tô no visual como primeiro. Só que ele voa e eu não. Os caras começaram de levinho ali, achei que fosse café com leite. Caraca. Vamos dar uma alongada aqui e vamos entrar no esquema da galera. Isso aí. É aquilo que eu falo sempre assim, não é competição aqui, é a galera tá atrás da diversão com os amigos. Então, paro, desce um pouquinho, se agrupa, recupero a musculatura, vai de novo. E eu vou tentar andar com o gordinho ali, mas o gordinho dá pra caralho. O gordinho é caralho. E aí O gordinho é caralho. O gordinho é caralho. So say you will or say you won't A killing time, it won't be late Oh man, kill it right, kill it right now But you're not the one we've lost With thoughtless sight, we're sinking fast Now you're waiting for the chandelier to fall Oh man, kill it right, kill it right now And I'm not the one we've seen Oh man, kill it right now I think the chandelier No 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 For years and so we've gone The evidence is not Hold on for nights and tomorrow What will you wish you did today? And after they create your future Tomorrow ends today Hey guys, you're so fast for me I'm still trying to learn this thing I don't know what's wrong with my arms I know, they start to hurt my first lap They deal with me Yeah Let's do it That our mistakes are that we are Do we know the cause that comes with getting up? Walk away from me now Do we just give up? We are the blind We are the lost Run from all our mistakes When we turn away We are the blind We are the lost We give away But then we keep here We create a distance What we're with you Gravity pushes us away Never seemed to make a lot of sense Never seemed to make a lot of sense We never really understood the fact that gravity pushes us away But then we keep here We are the blind We are the blind We are the blind Tchau 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 Casi Estamos juntos T没有 Vamos ver mais uma vez Cuida É meus amigos É um mindset, cara Você vê Os amigos se juntam Vem pra cá O cara em que seu 뛰oto Lid consolidated Tinha uma Bryan até amanhã e aí você tem gente de todo nível e cada um faz o seu, quando dá um pouquinho para, todo mundo se agrupa, bate um papo dá uma descansada, solta o antebraço e vai de novo e vai de novo, e vai de novo e ninguém tá competindo com ninguém, tá todo mundo se divertindo e é muito engraçado porque eu não queria fazer a Bruvel de novo, mas aí quando vi a turma, falei, pô, vou andar com eles porque na fase em que eu estou acho que é extremamente importante pegar esses putz, me fugiu até a palavra em português esses truques, né, essas melhorar as habilidades, né para o downhill, cara, que loucura tá embananando minha cabeça inteirinha só quero falar skill tô achando que eu sou gringo, pensa mas e aí quando você tem a mentalidade de agrupar, né, cara de viver, sabe, de viver com e não apesar de é, fica tudo diferente fica bem mais divertido e aí no final eles não sei o que que eles fizeram lá e começaram a parar demais acho que o o último lá tava meio meio cansado e eles resolveram me falaram que que eu ia tentar uma outra via lá falei, bom deixa eu continuar a minha aqui e e é engraçado porque realmente é a segunda descida e eu já me soltei bem mais já comecei a a entender o pump da suspensão nunca tinha dado de V10 é é uma é uma bike muito agressiva né, uma suspensão muito grande e se você não colocá-la no trilho você não não der o bump dela embaixo antes de saltar na boca da na cabeça da trilha você tem que empurrar a suspensão pra baixo você dá uma na cabeça dela quando ela retorna ela te projeta lindo, assim suave, sabe e engatei vários saltos duplos lá que eu nem sonhava em fazer então já deu na segunda descida já deu pra pra pegar mais um pouquinho de confiança é são uma e meia da tarde eu vou descer mais uma vez escolher mais uma trilha aqui aí vou descer ali pra cidade vou comer um sanduíche comer alguma coisa e volto pra fazer mais brincadeira então fala aí o que você acha que eu devo fazer? black ou continuo na blue? desce mais uma vez a velvet pra ter certeza que eu tô entendendo o que eu tô fazendo e consequentemente ficar mais abusado fazer mais graça e correr mais risco não mas correr risco não passei da idade 14 anos a gente não quer mais correr risco 14 anos a gente quer só se divertir nem tem joelheira nem nada que é pra só me divertir não vim aqui pra outra coisa bom escreve aí o que você quer que eu faça claro não vai dar pra saber mas de repente você faz um transmissão de pensação entendeu sabe como é bom galera isso aí tô fechando esse vlog mais um e vou me mergulhar aqui novamente pra contar pra vocês compartilhar com vocês um pouquinho dessa emoção de Whistler se inscreve no canal deixa o like comenta compartilha e bora fazer esse tal de youtube crescer compartilhar com mais pessoas isso aqui porque é engraçado né a gente tá misturado aqui no meio mas tem um monte de gente que nem sabe o que é isso então marca o seu amigo aí que não sabe o que é isso chama ele pra conhecer a brincadeira um pouquinho e vamos brincar todo mundo junto valeu tá tchau 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 tchau